Já deu andamento a investigação para apurar as mortes na zona sul da cidade Foi o final de semana mais violento da história da cidade com sete mortes Sete mortes, sete assassinatos registrados Enquanto de um lado a polícia militar não confirma a existência de facções criminosas agindo na cidade De outro, o juiz da vara de execução penal afirma que o cenário pode piorar Se investimentos não forem feitos urgentemente Vem aqui, põe na tela para mim aqui A polícia civil deve receber ainda hoje o apoio de cinco agentes Entre eles um delegado e quatro investigadores Para auxiliar na apuração das sete mortes registradas no fim de semana Os inquéritos, segundo o delegado regional, já foram instaurados Pessoas já foram ouvidas que estão relacionadas diretamente com a situação Ou seja, parentes de vítimas e testemunhas que presenciaram o que estiveram na cena do crime Então já existe toda uma providência ou todas as providências preliminares em relação a esses fatos Uma coletiva na tarde de hoje em Florianópolis deve anunciar medidas para tentar conter os homicídios em Joinville O comando da polícia militar não quis gravar entrevista e nem anunciar do que será tratado nessa coletiva Apesar disso, declarou que as mortes podem ter ligação com o tráfico Mesmo assim, nenhuma fonte da polícia militar confirma a existência de facções criminosas disputando território na cidade Já o juiz da vara de execução criminal tem opinião inversa Eu diria que haveria uma luta entre facções que não é exclusividade de Joinville e não é exclusividade de Santa Catarina O Brasil todo passa por essa situação de facções que procuram ocupar espaço No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, na região norte, a Família do Norte, o PCC, aqui é o PGC Conforme o juiz, não basta investir somente em recursos humanos e policiamento É preciso dar amparo através de programas sociais para que o jovem não se sinta atraído pelo crime Tem que dialogar, as comunidades tem que se organizar Especialmente as comunidades, as associações de bairro tem que se organizar Porque nos bairros onde a associação é forte e organizada O índice de violência ali diminui porque a demanda perante o Estado é maior E o Estado dá o retorno para essa comunidade A realidade pode ser até pior no futuro Se não houver uma consciência geral de como realmente evitar o fenômeno da violência urbana e das facções Obrigado! 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 Obrigado!